O Iliel de Lima Andrade, de 23 anos, foi morto na noite do dia 23 de janeiro. Nós estamos investigando, realmente trabalhando com a hipótese de latrocínio, tendo em vista que o celular da vítima foi subtraído. Nós já conversamos com a esposa da vítima, a qual informou que ele estava retornando da autoescola, por volta de 10h30, 15h para as 11h. E ele vinha, inclusive, fazendo videochamada com ela, eles estavam conversando por videochamada, no momento em que ela percebeu que alguém subtraiu o celular dele e saiu correndo. E a gente acredita que ele tenha corrido atrás, tenha tentado reagir. O jovem foi encontrado em óbito em uma via pública do bairro Eldorado, aqui em Palmas, com o ferimento provocado por arma branca. A princípio foi apenas um golpe na região da Nádega, mas provavelmente acertou alguma artéria e ele veio a falecer. Pelos comentários também, que a própria esposa comentou aqui para nós em depoimento, a princípio seria mais de uma pessoa. Então a linha de investigação é essa aí, é latrocínio. Infelizmente nós não temos prova testemunhal, ninguém viu, ninguém presenciou, era um local escuro. Não temos câmeras, então a gente está investigando, mas também a gente pede o apoio aí da população, caso alguém saiba ou tenha algum detalhe para comentar, a gente garante o sigilo, pode ser feito de forma anônima aí a denúncia. De acordo com o delegado responsável pela investigação, a vítima não tinha nenhuma passagem pela polícia. Seguimos essa linha do latrocínio justamente porque nos foi comentado aí que a vítima era uma pessoa trabalhadora, que não possuía problemas com a polícia, não tem antecedentes policiais, e não tinha também nenhuma desavença, e mais a questão do celular que sumiu. Então justamente por esses motivos aí a gente acaba solicitando para a população que se puder colaborar conosco. Para informações, pode ser pelo telefone 46 3262 1302 ou ir até a Delegacia na Rua Bispo Dom Carlos, 685 Centro de Palmas.